Realmente um ano e tanto, mas em meio a tantas turbulências, 2015 ainda nos permitiu pequenas alegrias, como o dia de hoje. E de grandes alegrias ao vencermos a cada dia cada uma dessas batalhas. Portanto, 2015, aí vai meu muito obrigada. Obrigada por nos ensinar o poder da fé, da união, da amizade, do amor. Obrigada por passar. Nem um pouco despercebido, eu sei, mas por passar e mesmo assim não nos derrubar. 2015, obrigada por me permitir estar vivendo esse momento hoje, com essas pessoas que eu tanto amo. Por estar aqui, de frente para o meu pai e poder compartilhar da presença dele todos os dias. Por me permitir estar diante dessa mulher maravilhosa, que é a minha mãe. Por ter meus irmãos aqui, perto de mim. Fica aqui, registrado, as palavras de uma certa doutora, que durante esses anos de faculdade, conviveu com a vida e a morte. Com a cura e com a doença. Com o sofrimento e com o sorriso. Aprendi que, infelizmente, não podemos evitar que coisas ruins aconteçam. Mas, de qualquer maneira, ela serve para lembrar que os momentos felizes logo virão. E devem ser muito bem organizados. Agradeço a presença de todos aqui presentes. Vocês são muito especiais para mim. Agradeço a presença de todos os dias. Agradeço a presença de todos os dias. Agradeço a presença de todos os dias. Agradeço a presença. Agradeço a presença. Agradeço a presença. E antes de encerrar, gostaria de entregar algo aos doutores da minha vida. Aqueles que fizeram plantão a noite toda enquanto eu estava doente. Aqueles a quem recorri nos momentos de angústia. Aqueles que me cuidaram sempre com muito amor e carinho. E que sempre acreditaram que esse dia seria possível. Pai, mãe, esse canudo também é de vocês. Venham buscados! Pai, mãe, esse canudo também é de vocês. Pai, mãe...